olá meus amigos tudo bem com vocês sejam todos bem vindos a mais esse vídeo o tema do vídeo de hoje pessoal é coloquei a minha planta no sol e ela ficou feia é esse vídeo é a pedido de um inscrito na verdade é uma escrita né ela perguntou pra mim porque a planta dela não estava florindo aí eu conversando com ela perguntei sobre adubação sobre tudo mais né estava tudo certo só que ela falou pra mim que a planta dela não estava tomando sol aí o que acontece pronto é que não toma sol pessoal não floresce ela falou que a planta estava pegando apenas uma hora de sol por dia elas até ficam bonitas assim como essas aqui ó essas plantas aqui estava tomando pouco sol elas ficam assim bonita com essas folhas bem brilhosas aí eu cheguei falei pra ela que a planta dela estava precisando de sol pra florescer né e isso ela fez pegou a planta dela e colocou diretamente no sol aí planta que não está acostumada no sol você pegar ela e colocar ela no sol para passar o dia todo vai acontecer da planta queimar as folhas e queimar o tronco né e dependendo da temperatura da região se for uma região muito quente acontece até de matar a planta aí como solucionar esse problema né de planta que está na sombra você vai pegar a planta vai colocar no sol apenas as duas primeiras horas do sol de sol do dia né durante uma semana primeira semana apenas duas horas de sol por dia e o sol da manhã na segunda semana pessoal você já pode deixar quatro horas de sol né as primeiras quatro horas de sol da manhã na terceira semana já pode deixar seis horas até a planta acostumar você fazendo isso você fazendo isso a planta não vai sofrer tanto e em breve ela vai florescer né não vai demorar muito ela vai colocar flores que a rosa do deserto precisa de sol mas se eu pegar essa planta aqui que está acostumada na sombra e jogá-la no sol pleno com certeza ela vai sentir vai sentir bastante aí é só fazer igual falei e colocando a planta no sol aos poucos que vai dar tudo certo peço a vocês pessoal aí que curta esse vídeo aí para dar uma força se inscreve no canal aí para não perder nenhuma dica do canal eu vou ficando por aqui Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo eu vou ficando por aqui